Esquenta a tesoura, picota o dry ice Essa piranha adora ballantines Todo repetitivo, edição limitada Quebrando o limite, o anel do Saturno Fugir com a Afrodite no nível de elite Tipo Orochimara, ela tava selada Máscara de ronja, sobretudo preto Caton, fire style, tem tudo na mala Boto vermelha, jaca do caneta Um mastrodonte na minha caneta Minha queque é quem cai muito rara Tipo Madara invocando, suzando Tipo aquele canelado e vibrando, mano Minha caneta cuspindo titânio Odeio Grey Ghouls, quero Ballantines Correndo muito igual Forrest Gump Maldita Dalila, solo profanado Só nega essas vozes por mais que as vezes É light soul e atraente O alto inconsequente, atenção, movimento Vida é breve, vida é boa Vida é frágil, junte os cacos, seque o choro Vivo na sombra, Chica Maronara Duas Catano, uma roxa, uma prata Tô tipo Kissami, tô de Sama errada Todo refletivo, edição limitada Quebrando o limite do ciclo da aba Mas nada me para Ela pede, eu dou tapa de poros de mar Ela tava selada, ela tava assistindo E não ia achar mó gata Lacroque mordendo muita lá na cama No México bonde que amassa sua placa Não vendo de grama, só fumo de placa Tudo bem Tchau 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 Tchau